Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre a minha nova tatuagem Gente, eu fiz uma nova tatuagem logo depois que eu casei Eu já fiz uma nova tatuagem E antes de começar a gente falar desse assunto Eu queria muito pedir pra vocês já deixarem um like aqui embaixo pra mim, por favor Que o Luiz vai fazer uma tatuagem comigo se esse vídeo chegar a mil likes Então eu preciso muito da ajuda de vocês Porque eu quero muito fazer uma tatuagem com ele Só que ele tem medo de agulha Então ele colocou esse desafio de chegar a mil likes Se chegar a mil likes até lá, então a gente vai fazer a tatuagem, né? Quando chegar a mil likes a gente vai fazer a tatuagem Então eu espero que chegue logo porque eu quero muito fazer uma tatuagem com ele E claro, a gente vai trazer aqui pra vocês Eu vou gravar a reação dele e ele também vai gravar fazendo a tatuagem A minha tatuagem também E a gente vai escolher um desenho e vai fazer o desenho juntos Então agora vamos pro vídeo e acompanhe se você quiser saber da minha tatuagem Bom gente, então eu resolvi fazer uma nova tatuagem Eu já tava vendo ela faz tempinho, na verdade E eu achei o desenho muito bonito e eu também já tava com vontade de fazer ela Eu fiz depois que eu casei, eu fiz dia 21 Então faz 15 dias que eu fiz a tatuagem mais ou menos E agora ela já tá cicatrizada também As minhas três tatuagens anteriores que eu tinha feito Fez um ano dia 3 de junho E também tem vídeo aqui no canal Então se vocês quiserem ver o vídeo da minha outra tatuagem Das minhas outras três tatuagens Já tem aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards Se vocês quiserem ver, tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês irem lá E dão like no vídeo e assistirem tudo pra mim E agora eu vou mostrar a tatuagem pra vocês A que eu escolhi foi essa Ela é uma flor, gente Ela é a coisa mais linda do mundo, sabe? E é num lugar aparente, assim Eu queria muito fazer E assim, ela doeu um pouco Porque é numa área que tem osso, né? Então ela dói um pouquinho, né? Mas assim, nada muito exagerado, entendeu? E assim, eu amei de paixão Ela ficou a coisa mais linda do mundo Ela tem uns pontilhaços, assim Coisa mais fofa do mundo E assim, o significado dela pra mim Não tem nada a ver com o significado da internet Porque, tipo, na verdade eu nem sei Qual o significado da internet Porque eu nem pesquisei no Google Então o significado é pra mim mesmo É do meu coração É um significado, assim Que tem a ver comigo, sabe? Eu fiz ela depois do casamento Por quê? Assim, pra mim ela significa Como se eu tivesse me tornado uma mulher A flor, quando ela cresce, né? Ela é apenas um brotinho E depois ela cresce Então pra mim é como se fosse isso Como se a flor estivesse me representando Como mulher Porque agora eu tenho mais responsabilidades Eu saí da casa da minha mãe Agora eu tenho uma casa pra tomar conta Eu tenho um marido E então, assim Eu achei, assim O significado dela muito especial pra mim Sabe? Além dela ser muito bonita Porque eu gostei muito também Mas ela tem um significado bem grande pra mim E eu gostei muito demais, assim E pra mim ela significa isso Como se eu tivesse evoluído Como se eu tivesse Agora me tornado mais responsável Uma pessoa mais adulta, sabe? Então pra mim ela significa isso A minha mãe falou pra eu pintar ela Mas eu ainda tô pensando nesse caso, gente Porque dói um pouquinho Ainda mais que nessa região, sabe? Mas ela falou Quem sabe pintar de vermelho, assim E as folhinhas de verde, obviamente Mas eu não sei ainda Se eu pinto ela ou não Eu achei que assim Tá legal, tá bonito Então eu tenho medo de estragar Se caso eu resolva pintar, né? Não sei como que ficaria o resultado E assim Pra ajudar na cicatrização Eu tô usando essa pomada aqui É a Bepantris No outro vídeo eu mostrei a pouco Proventol Porque elas são todas a mesma coisa Toda a mesma família, assim Então ela é muito boa E principalmente isso daqui Já tá escrito Que é pra saduras, fissuras, experimentos e tatuagens Então aqui no cantinho Tá escrito que é pra tatuagem E o cara da farmácia Me receitou ela Falou que é muito boa Que muita gente tava comprando Porque ela é específica pra isso E eu paguei em torno de 15 reais nela E assim Ela demorou Tipo Uns nove dias Pra ficar bem Assim Pra ela cicatrizar Porque primeiro ela ficou vermelhinha, né? Porque você acaba de fazer Então ela ficou vermelha Ficou inchada Aí depois eu fui passando na pomada Eu passo a pomada três vezes por dia Então eu passo de manhã Quando eu acordo Você tem que lavar ela Passar Depois Quando você tomar banho Você passa de novo E antes de dormir Você passa de novo Porque além da pomada ajudar a cicatrizar Ela também hidrata a tatuagem Não deixa a tatuagem Ficar ruim Com casquinha e tal Então você precisa sim De uma pomada Não faça uma tatuagem Se você não tem intenção De comprar uma pomada Porque a pomada ajuda muito Então agora ela já tá cicatrizada E tá assim E as recomendações que eu tive também Foi não pegar sol, né? E agora como tá no inverno Eu acho até melhor fazer a tatuagem no inverno Porque tem menos probabilidade De você pegar sol Porque agora o sol não aparece tanto assim Quanto no final do ano Ou quanto no começo do ano, né? E a minha outra tatuagem Eu também tinha feito nesse mesmo mês E assim, foi tranquilo Ela demorou uma semana também Pra cicatrizar Foi bem de boa Então E outras coisas também Que foi recomendado É que não pode comer assim Tipo camarão Frutos do mar Esse tipo de coisa Não pode comer muita gordura também Durante uns 5 dias Mais ou menos Que pra não Pra não arruinar, né? A tatuagem E assim, gente Eu espero que vocês tenham gostado Realmente desse vídeo Eu só vim aqui mostrar pra vocês A minha nova tatuagem E pedir muito a ajuda de vocês Pra deixar muitos likes nesse vídeo Porque eu quero fazer muito Uma tatuagem com o Luiz Então ele colocou esse desafio E eu quero cumprir esse desafio Pra gente conseguir fazer Uma tatuagem juntos E... É isso, gente Acho que eu falei tudo Que eu tinha que ter falado Foi mais um vídeo Pra interagir com vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês não forem inscritos ainda No meu canal No nosso canal Se inscreve, por favor Deixe seu like pra mim Eu já pedi umas 300 vezes Mas por favor, deixa o like pra mim E ativa o sininho Porque agora o YouTube Não tá informando quando a gente posta vídeo novo Então ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo nosso Continue acompanhando a nossa casa A gente também vai ter diário de decoração Eu não comecei ainda de diário de decoração Porque a gente tá arrumando a nossa casa ainda Estamos vendo os móveis e tal Então depois eu vou ter o tour atualizado De cada peça pra vocês Então eu espero que vocês continuem sempre aqui com a gente Porque assim, vocês são muito especiais Eu tô muito grata pelos quase 5 mil inscritos aqui no canal A gente tá muito feliz com tudo isso A gente não tá nem acreditando Que a gente poderia chegar a esse número um dia Então eu espero que vocês continuem acompanhando Porque vai ter muita coisa legal aí pela frente Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí